Olá gente, boa tarde, todos me conhecem aqui no Trairi, eu sou a Nath de Ferretona, a mulher dos eventos, uma pessoa de credibilidade e estou pedindo mais um voto de confiança para esse meu amigo, para esse meu companheiro, para ver o Trairi crescer porque eu estou preocupada com o crescimento do Trairi, você quer compromisso, você quer verdade, você quer um Trairi diferente eu estou pedindo a minhas amigas, que eu ainda não tive a oportunidade e amigos de conversar pessoalmente porque eu estou morando em Fortaleza, que vote no Mácio, 1, 2, 3, 4, 5 e dia 15, um rumo da vitória, vamos lá eu queria dizer também Natália, que eu lhe conheço, fui secretário de cultura, assumo aqui um compromisso com você de oportunizar esta grande produtora cultural, que precisa de apoio institucional e ela que tem credibilidade nesta área artística, ela tem muita experiência e pode contribuir muito para a nossa juventude Obrigado pelo apoio É nóis, meu variador! Um rumo à vitória! Uhul!